Cura o muro, tudo aqui de agora, quando o sono começa, move na cabeça Cura o muro, para sempre é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar perado Quero ver esse futuro, para sempre é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar perado Oi, 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 é para quebrar o futuro vamos dançar O futuro, oi, 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 oi Tchau, tchau, tchau